Boa noite Luiz, boa noite a toda a equipe, boa noite a você que nos acompanha em mais uma edição aqui do Painel Paulista. E na noite desta quinta-feira, um morador aqui de Araraquara morreu em uma colisão frontal na rodovia Washington Luiz. Por volta das nove e meia, duas pessoas morreram em uma colisão frontal no quilômetro 246 da rodovia Washington Luiz, próximo a Ibaté. Uma montana com placas de São Carlos estava transitando no sentido interior capital, quando atravessou o canteiro central e bateu contra um Ford Fiesta com placas de Araraquara que estava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, um dos motoristas foi arremessado para fora do veículo. O outro condutor ficou preso às ferragens. Os dois morreram no local. Uma das vítimas foi identificada como Lourenzo Farinos Alcoveo, de 63 anos, morador do Jardim Martinez, em Araraquara. O outro condutor de 53 anos seria Mário Sérgio Fomenton, morador da Vila Carmen, em São Carlos. A polícia rodoviária atendeu a ocorrência e a perícia foi acionada para apurar as causas deste acidente. Os corpos foram encaminhados ao IML de São Carlos.